A população que são retirada de outros bairros que vêm para aqui, tem direito a casa. E as pessoas que estão aqui há 10 anos para cá, que não conseguem casa até hoje. O Estado agora diz para nós construir. Ninguém tem condição de construir, então precisamos da casa. O calor é que nos mata aqui, muita morte quando chove, muita água que entra nas casas, as pessoas já não vivem bem. Não temos energia, não temos saneamento básico. Estamos mesmo mal aqui, estamos há muito tempo aqui, 10 anos é muito, nem pouca coisa. Então estamos aqui em estado de abandono, aqui nós estamos mal, estamos a passar muito mal. Sou primo como irmão de Adriano Lênis Carvalho e preciso que a minha família me ajude. Estamos a sofrer muito a chuva, o sol, quando vem chuva, nós todos molhamos, todos com chão, tem que ficar fora para secar. Necessidade, nós fizemos necessidade nos sacos e depois temos que pôr lá no coiso, no lixo, aqui não tem casa de bairro. Vivemos bem na ilha, tínhamos as nossas casas de bloco. Conforme o pai estava a ver, três portas que estavam aqui no quintalho. E antes de serem transferidos para aqui, o que é que vos disseram acerca das condições que poderiam encontrar aqui? É exatamente essas condições ou sentem que foram enganados? Falar pela idade que eu tenho, eu estou no quarto com o marido, um filho e uma filha e um neto estão na sala a dormir. Muita intimidade. Muita intimidade, não pode. Imagina como é que aqui está quente, estamos aqui nesta casa, nem um minuto você consegue fazer aqui. Você fica a ferveira, a pessoa não tem como ficar aqui dentro de casa e não há as condições mesmo, aqui é doença isso. Eu vim aqui, eu vim aqui filho, eu já sou pai e é complicado, eu estou ali, eu estou com a minha mulher, estou ali para dentro a fazer minhas relações sexuais, desculpa me lá dizer, mas é a verdade. A minha filha está ali a escutar, é complicado. Perante o povo, até agora o João Lourenço ainda não conseguiu fazer nada, porque não constatamos nada de melhoria neste momento, nós estamos aqui, somos sinistrados da ilha de Luanda. O outro presidente não conseguiu fazer, resolver o problema do povo. Então, o João Lourenço, o presidente João Lourenço, tem que resolver o problema desse povo. A mãe ainda tem esperança que as coisas vão mudar? Olha, eu por acaso rezo e quando eu rezo, de noite antes de dormir eu rezo e peço sempre a paz e fortificação ao presidente e aos outros governadores desse país para que vejam o problema da população.